Eu falei, imagina, tem, e eu falei, imagina se eu te ofendo, como você tá obesa, aqui, porra, é um fato. Fascistas não passarão. Aqui, ó, fascista, fascista. Ó, aqui, ó, se você me cuspir, eu vou te levar presa. É, faz de novo. Se eu não te algeme, te levo presa aqui. Me algema. Porra. Me algema? Aí, ó, cuspida aqui, ó. Você me bateu. Cuspida aqui, é. Tô te forrando, mas você sai de cima de mim. Tá me cuspir. Chama a polícia, porra. Chama a polícia. Peraí, então. Pra quem não conhece, esse que vocês estão vendo aí é o Daniel da Silveira, ex-policial militar do Rio de Janeiro e eleito deputado federal na onda Bolsonaro em 2018. Ele é muito famoso nas redes sociais por ser extremamente desinteligente e gostar também de causar tumulto. Ele já causou tumulto na escola Pedro II, recentemente teve um problema com o meu amigo Gua Noblar e agora ele agrediu uma mulher. Ele diz no vídeo que a mulher cuspiu nele e ele cospe na mulher e empurra a mulher. E a mulher diz que vai chamar a polícia e aí ele fica ensinando que quem tem de ser preso é ela e que ele vai prender ela. O problema é que esse deputado aí federal, ele não consegue entender que ele não é mais polícia. Viu, seu Daniel da Silveira? A lei, a própria Constituição Federal, eu vou provar pra você aqui, diz que indivíduos que têm menos de 10 anos como policial militar, no caso dele aí, não pode voltar à atividade de policial quando se filia ao partido político ou quando se elege ao mesmo que perca a eleição. Pra o cargo que ele disputar, então ele não é mais polícia. Ele precisa entender isso e claramente ele ainda não entendeu. E é sobre o Daniel da Silveira que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje. Lembrando a você que se gostar desse vídeo, eu queria pedir a vocês que lá no final, se você gostar, óbvio, deixar like ou dislike, porque é isso que ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui dentro da plataforma do YouTube. Se você gosta do meu trabalho e quer apoiar de alguma maneira, aqui na descrição do vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem promover doação pra ajudar esse canal. Caso vocês queiram ajudar de outra maneira, na capa do canal tem um botão do PayPal que você pode fazer doação diretamente por lá, ou aqui embaixo no botão Seja Membro do YouTube, onde você pode clicar e pode passar a colaborar com o canal, pagando apenas R$7,90 de doação pra esse canal mensalmente aqui no YouTube. Caso vocês queiram adquirir as camisas do canal, que é outra maneira que vocês têm de apoiar o meu trabalho aqui, é só acessar esse site aqui, ó, lojadohistoriador.com, que por apenas R$39,90, vocês adquirem essas camisas que o Gabriel tá mostrando aí e tantas outras e me ajudam a me manter independente aqui no YouTube. As camisas custam apenas R$39,90, a gente manda pra todos os lugares do Brasil e você pode pagar no boleto bancário ou cartão de crédito. Pois bem, meu povo, o deputado Daniel da Silveira ataca novamente. Pra quem não sabe o que é o Daniel da Silveira, é esse indivíduo que tá aparecendo na tela aí agora, que a gente aqui no canal, ironicamente, chama de deputado bombadão, já que ele é bem fortão. E o Daniel da Silveira não para de se envolver em polêmica desde que se lançou a candidato a deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro. Ele tava envolvido, por exemplo, naquela situação que envolveu a quebra da placa da Marielle Franco, e ele alegou que quebrou a placa porque aquilo ali era a depedração do patrimônio público, e eu, inclusive, queria pedir ao senhor Daniel da Silveira que explicasse o que é a depedração do patrimônio público, já que, pra mim, claramente, ele não sabe o que é o patrimônio público e, tampouco, o que é depedrar o patrimônio público. Ele também deu entrevista dizendo que quebrou e quebraria de novo outras vezes, e, mais recentemente, como o Gabriel vai mostrar pra vocês aí, tem um vídeo onde ele toma o celular do meu amigo Guga Noblar, joga o telefone de celular no chão, xinga ele e ainda manda ele tomar naquele lugar que vocês devem imaginar. O deputado Daniel Silveira, do PSL, arremessou o celular de um repórter na Câmara. O jornalista Guga Noblar fez uma série de publicações no Twitter pra narrar o que aconteceu. Agora ele aparece nesse vídeo que o Gabriel vai mostrar pra vocês aí, agredindo uma mulher, ele cospe nela e a empurra, ele alega que ele foi cuspido primeiro, e, inclusive, diz que ele vai prender ela. O problema é que o Daniel da Fonseca, que eu vou mostrar depois do vídeo, não consegue entender que ele não é mais policial militar. Então, mostra o vídeo aí, Gabriel, do que aconteceu. Pois é, vocês viram o vídeo aí, né? No vídeo, ele cospe na mulher, empurra a mulher, ela diz que vai chamar a polícia, ele ri. Inclusive, no início do vídeo, ele diz que ele vai prender ela, que ele não consegue compreender que ele não é mais policial militar. Isso aqui é um livro que ele não deve conhecer, chama-se Constituição Federal. E aqui no artigo 14, parágrafo 8, ele fala, por exemplo, quem é que pode ser ou não elegível, inclusive, pra que o militar seja candidato. Ele tem, por exemplo, de pedir licença da função dele como policial militar, só que tem uma diferença. Se o militar tiver mais de 10 anos como militar, ele pode solicitar aí a saída dele, digamos assim, da atividade, ele vira inativo, ele vira um agregado, no caso do militar com mais de 10 anos, e pode se lançar ao cargo que ele almeja dentro da política. Caso ele não seja eleito, ele pode voltar à atividade. No caso do militar com menos de 10 anos, aqui na Constituição, artigo 14, parágrafo 8, fala também sobre isso, o militar que não tiver 10 anos como militar, ele, quando se filia ao partido político, ele se torna inativo e deixa a função de policial militar, independente de ele ser ou não eleito. O deputado Daniel da Fonseca claramente não sabe isso, porque aqui no portal do Congresso, aqui na Câmara, lá dos deputados federais, aparece a biografia dele, e abaixo aparece que ele foi policial militar entre 2012 e 2018, ou seja, dá aproximadamente 6 anos, então ele tem menos de 10 anos como policial militar. Então se ele perdesse a eleição, por exemplo, ano passado, ele não poderia voltar ao cargo ativo como policial militar. Então você, Daniel da Silveira, não é mais policial militar. Quando você decidiu entrar na vida pública como um político, você acabou abrindo mão da sua antiga profissão, que era policial militar. Outra coisa que você precisa entender também é que a mulher, como vítima, pode sim chamar a polícia, você cuspiu nela, você a agrediu. É esse o tipo de deputado federal que o Rio de Janeiro e que outras regiões do Brasil também elegeram na eleição de 2018. Um bando de gente despreparada, desqualificada, e que óbvio que não sabe nem o que significa isso aqui, já que pra ser candidato ele deveria no mínimo entender o que fala a Constituição Federal, e claramente ele não sabe. O Daniel da Silveira é um cara que não entende nem o que ele mesmo fala, inclusive, tava também naquela polêmica lá do Coronel Tadeu, né, quando tiraram aquele painel do Latuf lá, envolvendo aquela imagem que mostra que a polícia mata, sim, mais negros no nosso país. E ele é o garoto de recado do Bolsonaro. Pra quem não lembra, quem foi lá fofocar, né, gravar o que tava acontecendo nas reuniões com o delegado Valdir, passou pro Bolsonaro como um cachorrinho, foi ele. Inclusive, ele admitiu que foi ele que gravou as conversas pra passar pro presidente Jair Bolsonaro. Então, fica aqui o recado pra você aí do Rio de Janeiro, eleitor Daniel da Silveira. Explica pra ele que ele não é mais policial militar, que ele tem preguiça de pesquisar pelo que eu tô percebendo. E você que é assessor parlamentar dele aí, ou que é assessor jurídico, fala pra ele, Ó, Daniel, a Constituição fala que como você tinha menos de 10 anos como policial militar, e você se candidatou a um cargo público e se filiou a um partido, você deixa de ser militar. Você é inativo. Você sai do serviço. Você não tem mais essa função. E ele não consegue entender. Eu queria pedir a vocês que deixassem a opinião de vocês aqui sobre esse caso específico envolvendo mais uma vez o Daniel da Silveira. E queria pedir a vocês também que se gostaram desse vídeo, como eu sempre digo aqui no final, compartilha, curta, se inscreva no canal. E lembre-se, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí, porque eu já fui!